Olá pessoal, de volta com mais um vídeo para vocês e já lembrando né, se você acompanha o canal e não é assinante, muita gente faz isso, assina o nosso canal, dá essa força para a gente, compartilha os nossos vídeos, deixa os nossos comentários, tá bom? Isso ajuda o canal. Bom, um dos problemas que eu mais achei interessante foi esse aqui ó, entre que valores deve variar o arco x do primeiro quadrante para que se tenha 4 seno ao quadrado de x menos 2 vezes 1 raiz de 3 seno de x mais 3 negativo. Bom, então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer né, eu vou achar o discriminante dessa minha expressão, que vai ser v2, só que aí eu vou usar o 4 né, negativo, não vai ficar ao quadrado, não vai importar, 1 raiz de 3 ao quadrado, vou devagarinho tá gente, para não errar aqui, menos 4ac, 4 vezes 4, 4ac, o a é 4 e o c é o nosso raiz de 3. Então, esse discriminante, ele vai dar 4, vou desenvolver 1, aqui você já tá cansado de saber, 2 vezes o primeiro por segundo, mais o quadrado por segundo, menos 16 raiz de 3. Bom, então, esse discriminante, ele vai ser, deixa eu dar uma olhadinha, ver se tá gravando direitinho. Tá, tá gravando direitinho. Esse discriminante vai dar 4, ó, mais 8 raiz de 3, menos 16 raiz de 3, menos 4 raiz de 3. 3, mais 4, mais 4, vezes 3, 12, certo? Se você colocar o 4 em evidência, você vai ter exatamente 1, menos raiz de 3. Deixa eu ver se tá certo meu raciocínio. Aqui vai ser, ó, 8, menos 16, vai dar 8 raiz de 3. Então, aqui vai dar menos 2 raiz de 2, certo? 1 raiz de 3, mais 3, né? Bom, como essa expressão aqui é essa, não resta dúvida que o delta vai ser 2 ao quadrado, que multiplica, ó, 1, menos raiz de 3 ao quadrado. Deixa eu ver se aqui tá correto. 1, mais 3, 4, menos 2 raiz de 3, tá? Muito bem. Feito isso, Vamos calcular as raízes. Só que não se esqueça, né? As raízes aqui são seno. Você tem seno de x1. Tá? Porque é a equação, a variável seno de x. Logo, isso vai dar menos b, 2, e multiplica 1 a raiz de 3. Vou usar o mais, né? Primeiro, mais a raiz disso. Então, 2, e multiplica 1 menos raiz de 3, sobre 2a, que é 8. Cuidado pra não errar isso, né? E aí, nós vamos ficar com o seguinte, ó, mais 2 raiz de 3. Tá acompanhando comigo mesmo, meus amigos? Acho que sim, né? Mais 2, menos 2 raiz de 3. Anula, anula, sobre 8. Então, isso vai dar meio. Certo? Vai dar meio. O seno de x índice 2, ele vai ser basicamente a mesma coisa, só que o sinal trocado. Então, 2, que multiplica 1 a raiz de 3, menos 2, que multiplica 1 menos raiz de 3. isso, então, vai dar 2 menos 2, vai dar zero. Desenvolver aqui, ó, mais 2 raiz de 3, menos 2, mais 2 raiz de 3, sobre 8. o que vai dar raiz de 3 sobre 2. O que vai dar raiz de 3 sobre 2. Perdão, sobre 4, raiz de 3 é sobre 2. Tá? bom, é claro que esse seno de x mil, ele está compreendido entre esses dois valores. Entre o seno de x1 e o seno de x2. Quer dizer, pô, Mário, por quê? Veja bem, no estudo da variação do sinal, você vai ter aqui, ó, 1,5 e raiz de 3 sobre 2. Tá? 0,5, raiz de 3 sobre 2, o que é maior? Então, fora das raízes, o sinal é o mesmo de A. Positivo. Intra, sinal negativo. Então, é claro, que eu estou nessa região aqui, ó, porque ele quer menor que zero. Então, esse seno de x, meu, ele tem que estar compreendido, tem que ser maior que pi sobre 2. Só que pi sobre 2 é o seno de 30, pi sobre 6. E o seno valendo raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60, pi sobre 3. portanto, entre que valores pode variar o arco x? O arco x pertence a esse intervalo aqui, ó, de pi sobre 6 a pi sobre 3 no primeiro quadrante. Perfeito? Então, pessoal, eu achei esse problema genial, problema diferente, problema legal, tá bom? Então, deixa lá os seus comentários, suas críticas, até o nosso próximo vídeo. E aí Tchau.